E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Galera, estamos aí no ProJet Cars 2, a galera pediu nos comentários desse dia de fazer uma corridinha aqui de Porsche Cayman. Galera, é um GT4, é um carro assim, não é um daqueles monstros, esportes que a gente está acostumado não. É um carro aí de 385 cavalos, velocidade máxima de menos de 300 por hora e tração traseira. Então, decidi jogar com ele aqui em Spa, duas voltinhas. Vamos lá, vamos tentar dar um rolê aqui. Deixa eu ligar a câmera interna, vamos embora para o nosso rolê. Bom, aí galera, preparado, Porsche, maravilhoso, excelente. Vamos se largar de último lugar e tentar não se envolver na fusão, que é o mais importante. Ó, fazer lá por fora. Olha aí a pancada de posição aos caras brisando aqui. Agora vamos para o Rui. E aqui é onde a B.O., olha, os caras lá do lado. Vou segurar aqui, porque eu não quero envolver essa briga nesses camaradas lá. Olha lá, eu não creio tanto assim, que você não quer, não é verdade. Mas não bateu, tá da era. Não bateu, tá bom. Ó, a ventura vai ficar um pouco mais, traga isso aqui, ó. Não vai, ó. Não vai, não vai, não vai. O chico dele é só do mesmo que você. Calma na curva. Os pneus estão frios, com a cartanha sair de lado. A tentação traseira é... É complicado. Se ele habilitar, ele roda. a manha uma pontua de frente agora essa aqui agora o carro não sei mas ela é bem lenta aqui ele vai espalhar só fica ele espalhar a diferença está tendendo a sair um pouco para espalhar nas ruas olha estou sentindo o ponto esterçando aqui eu sinto praticamente o carro querendo sair o carro desgarrando da curva eu tenho que tirar o pé dar uma leve ponto esterçado está difícil duas voltas é menos que pode é o problema olha os caras se eles bateram aí aí deu bom para mim não, não roda não vou botar uma tinta aqui é dificoso rodar também se vacilar se der penora errada aqui o segundão o segundão volta está dentro dentro do split vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui eu tenho uma grande vantagem que é horrível que está horrível geralmente vou bem o cara atacou bem a zebra saiu do arco dele mas de vento está melhor não de vento eu estou bem olha o outro vem no barco ali atrás e o outro está vendo mas chega na curva eu tenho que frear muito olha o cara vindo por dentro não roda não não roda não é difícil porque se gravar a carreira aqui na ponte dentro é muito difícil esse é o problema para ela se organizar o tempo inteiro queria não sair eu estou sentindo aqui o tempo inteiro eu vou passar ele aqui eu tenho certeza que aqui vai na problema lá dentro nossa velho o cara fazendo tudo ó vendo meu carro não faz agora ferrou porque tem pouquíssimo pouquíssimo autista para poder recuperar essa posição aqui meu carro igual ele está sai muito bem nessa curva agora já não fiz a curva bem eu queria sair bem na curva e não consegui é é é é é é é cuidado mas deve ter que ser é olha já que o meu carro vai já que o dele vai eu dei uma da curva certinho deu agora vai ser briga de força aqui agora vai ser briga de força aqui acho que deu melhor para ele ai cheguei na zebra que droga cara vou perder uma posição ainda quase que eu perdi ainda no segundo lugar ô galera é isso ai cara conseguimos segundão acho que valeu a pena ai galera ó deu diferença pequenininha aqui menos de um segundo mas tamo junto é isso ai até mais valeu e ui ui